Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí, coloquei um pouquinho de sal e agora eu vou estar misturando aqui esse ovo. Vou colocar duas colheres de maisena. Eu vou botar aqui, gente, meia xícara de mandioca cozida. Quer que sobrou um pouquinho que eu cozinhei ela? Aí eu tirei meia xícara, tá? Uma colher de requeijão cremoso, uma colher de parmesão ralado. Meia colherzinha de fermento em pó. Agora eu vou misturar tudo isso aqui. Aqui eu tenho a frigideira, já coloquei margarina. Esse negócio pretinho que tá aqui na mandioca é tempero, tá gente? Ótimo! Vamos lá. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo, gente.